Digno Nome que é sobre todos É o teu Jesus Fonte da salvação Só tu és Jesus Digno na minha vida Só tu és Jesus Ó, eu sou até eu Fonte suas mãos Só tu és incontável É o teu amor É o teu amor E mostra quem tu és Enche o teu coração Tua dor Maravilhoso Digno dessa canção Só tu és Senhor Digno do meu amor Só tu és Senhor Digno da minha vida Só tu és Senhor Ó, eu sou até eu Digno isso aí Nome que é sobre todos Digno do meu amor Fonte da salvação Só tu és Jesus Digno da minha vida Só tu és Jesus Ó, eu sou até eu Ó, eu sou até eu Do meu amor Sinto que eu sou Digno do meu amor Digno do meu amor Deus Digno do meu amor Ah, eu sou até eu Digno do meu amor Digno do meu amor Digno do meu amor A Lua do vosso amor Soares com tudo no mar de ti No Teu nos aventou Na rua é muita País popular E eu vou concluir Na vida em ti Tu és meu Tu dá tempo E eu vou concluir A vida em ti Não vou ser A vida em ti Eu vou concluir Na vida em ti Eu vou concluir E eu vou concluir Só que em mim Não vou ser A vida em ti Não tu quer te comparar Deus é divável A vida em ti E eu vou concluir E eu vou concluir E eu vou concluir A vida em ti Deus é divável E eu vou concluir 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 Amém. 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 Amém.